Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus favoritos do mês de outubro E já é outubro, e eu já me conformei assim que já é natal Já tô fazendo compra de natal, já tô comprando efeitos de árvore, já quero decorar minha casa E é isso, acabou o ano Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus produtos favoritos do mês Eu sei que vocês amam e eu amo gravar esse vídeo, tipo, meu vídeo xodózinho do mês, sabe? E nesse vídeo a gente tem vários produtos diferentes Vários produtos que eu acho que, assim, apareceram pouco aqui no canal Na verdade, apareceram entre os vídeos Então se você me acompanha aqui, você vai reconhecer dos vídeos desse mês de outubro E se você não me acompanha aqui no canal, você está perdendo muitas coisas legais Então não esquece de se inscrever aqui E aí você sempre fica por dentro de todas as novidades, de tudo que eu mostrei por aqui E também não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gosta de vídeos favoritos, é o meu vídeo favorito E eu fico muito feliz quando eu sei que vocês gostam também Eu postei aqui pra vocês uma rotina de cuidados com cabelo E o primeiro item que eu vou falar é um... que eu mostrei, na verdade são dois Que é o shampoo e o condicionador da Nexus E eu já tinha ouvido muitas pessoas falando sobre E aí elas estavam em promoção E eu falei, por que não? Eu estava precisando de um shampoo e condicionador novo E, gente, eu gostei muito, 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 muito de verdade O cheiro dele é tipo quando você vai no salão e faz hidratação no cabelo Ou qualquer máscara, qualquer tratamento, enfim O cheiro de salão, sabe? E esse aqui é Oil Infinity A definição dele é pra deixar sem frizz O que eu sinto nele é que ele não é um shampoo e condicionador Que você passa pra sentir o resultado imediato, sabe? Tipo, ai, meu cabelo tá maravilhoso Fica bonito, fica com o cabelo, assim, sedoso Com aspecto brilhoso Mas ele não fica... Sei lá, não é uma bomba de tipo Nossa, na hora o seu cabelo tá maravilhoso, sabe? É como se o uso contínuo dele fosse fazendo o seu cabelo ficar dessa forma Você vai sentindo o seu cabelo melhor, sabe? Parece que o seu cabelo tá mais forte Se você tem um cabelo muito oleoso Eu acho que esse shampoo não vai servir pra você Talvez o condicionador sirva Mas aí eu acho que você pode investir em outro Que sirva shampoo e condicionador Pra você fazer a sequência certinha, sabe? Porque ele é um shampoo um pouquinho pesado E aí, por exemplo, quando eu vou usar ele Meu cabelo tá muito oleoso Eu uso uma limpeza profunda antes Que eu até mostrei também no vídeo de rotina Raramente eu uso ele só ele, sabe? Porque realmente eu não sinto que ele tira a oleosidade do cabelo Mas se você tem um cabelo que não tenha raiz oleosa Eu acho que vai super funcionar de verdade Vocês vão gostar bastante Vou falar então de perfume Eu sei que vocês adoram perfume E adoram quando eu falo aqui sobre perfume Só que eu sempre esqueço de falar o perfume que eu tô usando no mês E normalmente eu dou uma mudada Esse mês eu selecionei esse aqui aleatório da Coach Quando eu comecei a usar, todo mundo ao meu redor Começou a falar Nossa, você tá cheirosa Nossa, que perfume bom Nossa, que cheiro bom Então, eu só tenho usado ele Porque as pessoas estavam me elogiando Falei, vou usar, já que está bom Vamos continuar, né? Mas ele é muito, muito, muito cheiroso Ele dá uma lembrada no perfume 22 da Carolina Herrera Eu acho, particularmente Que as notas, assim, são um pouquinho parecidas Mas esse aqui eu sinto que é mais forte E também que a fixação é mais duradoura, sabe? Ele é um perfume, assim Não chega a ser amadeirado Também não é floral Também não é doce Ele é um perfume mais forte Enfim, eu sou péssima falando de perfume Mas provem, testem Vão na loja mais perto de vocês Que eu acho que é uma boa E assim, a gente tá chegando em Black Friday E normalmente perfume entra em Black Friday Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo aqui de perfumes Também falando pra vocês A minha coleção de perfumes Alguma coisa assim Então fica a dica Ele é muito, 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 muito cheiroso E a duração dele é muito boa também Vou até passar Porque daqui a pouco eu vou sair Eu sou assim Passo perfume em tudo Me entupo de perfume mesmo A próxima coisa Se você me acompanha aqui Você com certeza já viu Na verdade as duas próximas Que é a esponjinha da Mari Saad É a melhor esponjinha que eu já testei na minha vida Tipo, sério, gente E ela custa R$32 R$32 na melhor esponja da minha vida Como assim? O que vocês colocaram aqui, Oceane? Eu confesso que eu não uso ela pra passar base Porque eu prefiro a cobertura do pincel Mas eu só tenho usado ela pra passar corretivo Mas também já passei base E aí ela tem esse corte aqui assim Que é bem legal pra dar a batidinha E espalhar a base que fica Não tão espalhada como o pincel É muito boa essa esponjinha Ela é muito molinha Não é aquela esponjinha que a cada negocinho que você dá no rosto Parece que você tá dando um soco, sabe? Tem algumas esponjinhas que são assim Essa aqui é maravilhosa Mari Saad Arrasou Próxima coisa É um batom E aí você pode falar Milena, é esse batom que você está usando? Não Vou ser muito sincera pra vocês Depois que eu passei esse batom mate O que suga a boca Eu lembrei que eu ia mostrar um batom no vídeo de favoritos Eu falei assim Não tem problema Vou ser sincera Eu vou falar que se eu fosse tirar esse batom Eu ia cagar tudo Eu não tô com tempo para isso É o batom da Bruna Tavares E a Bruna Tavares agora está vendendo na Sephora, minha gente O que é maravilhoso E eu fiquei super feliz por ela também De tipo, né É uma coisa mega master Chegar com a sua marca na Sephora Tipo, vocês já pensaram nisso? Já tentaram pensar nisso? É uma coisa muito surreal E aí É... Eu amei esse batom Tipo, eu amei Ele se chama Luciane E ele é um nude Só que ao mesmo tempo que ele é nude Ele tem um brilhinho que é lindo E assim, o brilhinho fica na boca impecável durante muito tempo O batom dura muito tempo E ó, vou fazer um negócio aqui pra vocês verem Olha que bonito Eu não sei se no vídeo vai aparecer Mas ele tem tipo uns brilhinhos assim Meio dourados, tá vendo? É lindo Lindo demais E o último favoritos de produto Porque depois tem mais É um produto que eu tenho há mais de um ano E aí eu ficava... Não sei se gosto Não sei se não gosto Eu ficava um pouquinho indecisa com ele O que que acontece? Eu usava ele Só que eu ficava tipo assim Ai, não foi ele Foi o primer Ai, não foi ele Foi a base Mas aí eu apliquei ele várias vezes esse mês Porque eu falei assim Vou testar esse negócio na real Gente Funciona De verdade E nos dias que tava muito calor Ele segurou realmente a minha maquiagem Que é o Cero Zinc Da La Roche Posay Ele funciona como uma água termal Só que uma água termal Que é capaz de fazer a maquiagem durar mais Eu particularmente não gosto de aplicar ele Depois que a maquiagem tá feita Por quê? Alguns produtos que não tem uma qualidade Tipo a prova d'água Acabam dando uma derretida Principalmente corretivo às vezes comigo Porque aqui vem dizendo que você pode aplicar Antes da maquiagem ou depois E aí eu prefiro aplicar antes da maquiagem Ou antes do primer Ou antes da base O resultado é muito, muito bom Faz realmente a maquiagem durar mais tempo E ficar mate Tenho certeza que vai ser assim Um dos produtos que eu vou mais usar no verão Pra fazer a maquiagem durar Porque verão é uma coisa um pouquinho complicada Com a nossa pele um pouquinho oleosa Não é mesmo? Eu tenho um filme e uma série pra indicar pra vocês O filme é A Star Is Born Que é aqui traduzido pra gente Nasce uma estrela E assim Se você não assistiu esse filme Vai correndo pro cinema assistir Porque é lindo É lindo Tem uma mensagem linda A trilha sonora é mais linda ainda E eu não paro de ouvir no meu Spotify Assim, de verdade Eu tô dando replay em todas as músicas Toda hora eu ouço O filme é com a Lady Gaga e com Bradley Cooper A Lady Gaga eu não era, tipo, muito próxima Sempre admirei Mas não era fã de acompanhar e tudo mais E cara, que mulher Ela canta muito Ela tá super bem no filme Bradley Cooper também Cantor, atuou, diretor Então assim Prêmios Prêmios para esse filme O filme, no modo geral É lindo Tem uma mensagem super bonita E... Você sai do filme querendo dar replay Replay, replay No Spotify Eu tenho certeza E a outra Que é uma série Uma série da Netflix Eu já falei aqui pra vocês E quem me acompanha no Instagram Tá vendo que eu tô acompanhando Que é Riverdale Eu não quero sair de casa Eu não quero comer Mentira, eu quero comer assim Que eu sempre quero comer Mas eu não quero fazer Todas as minhas obrigações Inclusive se não tiver vídeo aqui no canal É porque eu estou vendo Riverdale Mentira Estreou a segunda temporada E eu estou apaixonada Eu estou louca Eu tô com raiva de todos os personagens Mas eu tô amando todos os personagens também A primeira temporada da série Tem na Netflix já há um tempão E é sobre um garoto que é assassinado E a cidade chama Riverdale E aí vários estudantes Os estudantes de Riverdale Começam a procurar sobre esse garoto Procurar sobre a morte E aí vários são suspeitos Todos na verdade são suspeitos E aí termina sabendo quem matou o garoto Mas aí a segunda temporada É meio que uma disputa entre os dois lados Entre o norte e o sul Porque o sul é uma parte assim Mais pobre da cidade Vamos dizer E o norte é uma parte mais rica e tal E aí tem Começa a ter um pouco de mafiosos E começa a ter várias mortes Enfim Tá maravilhoso Eu preciso assistir a terceira temporada Assistam Riverdale É muito, muito, muito bom E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E gostaram aqui dos meus produtos Das minhas indicações Me conta aqui embaixo O produto que você usou esse mês E que mais gostou Ou se você gosta de algum dos produtos Que eu mostrei aqui Me conta aqui embaixo Que eu quero saber Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá